Oi, eu sou moradora aqui do Caminho do Mar e hoje estou aqui muito, muito feliz e orgulhosa de ter recebido esses amigos tão queridos que a vida me deu de presente e para todos nós aqui moradores, porque nós tínhamos uma área que já ninguém mais conseguia até passar a noite e estava muito difícil. Hoje a gente vê essa área totalmente revitalizada, com muito amor, com muita energia e tudo isso o Mar e a Rê fizeram para nós. Então, assim, ó, meu eterno agradecimento para vocês e com toda a certeza que vocês hoje fazem a diferença para nós em Balneário Camboriú e nos nossos corações vão morar eternamente.